Olá pessoal, estamos de volta e hoje com um vídeo bem rápido, fazendo essas lindas rosinhas em EVA. Nós vamos usar essas rosinhas em outros trabalhos, então passamos aqui para ensinar para você também. Um grande abraço a todos que estão aqui conosco e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu comentário, deixa seu joinha. Olha aqui quanta florzinha que eu fiz, eu estou fazendo mais ainda. Ela é muito delicada, ela é ótima para assim decorar qualquer tipo de trabalho, ok? E nós vamos trabalhar com EVA. Eu cortei uma tira aqui, eu peguei uma folha de EVA inteira e cortei de um lado do outro, dando aqui 20 centímetros de comprimento, ok? Mas é muito bom, pode fazer com restinhos de EVA. Eu vou usar aqui 1 centímetro de largura e vou ocupar toda a fitinha aqui. Então, essa tira vai ficar com 20 centímetros de comprimento. Vai ficar uma rosinha maiorzinha, ok? Olha aí, mas é muito bom você usar os restinhos de EVA que você tem na tua casa. Eu cortei a minha tira aqui e eu vou fazer aqui três tirinhas. Eu vou pegar 1 centímetro e vou dividir esse centímetro em três tirinhas, ok? Só que eu não chego até o final, não. Quanto mais fina, mais bonitinha ela fica, ok? Você corta as tirinhas e depois você vem colando, viu? Bom, vamos iniciar aqui. Eu vou tirar os pontinhos daqui e vou começar a trançar. Isso mesmo, nós vamos começar a trançar, fazer uma trança aqui. Não se importe que se ela vira, é normal, ok? O importante é você trançar essas três tirinhas, fazer aqui uma trança. Vamos fazendo, não precisa colando, só cola só no final, ok? E vamos aqui colando. Colando, não, vamos trançando, ok? Tem hora que a gente precisa de umas florzinhas dessas pra decoração e não tem, né? Então, é bom deixar tudo prontinho e quando você for fazer seu trabalho, as rosinhas já estão prontas. Olha aí, no final eu coloquei cola e o restinho que sobrou aqui eu corto, ok? Já vou enrolar, ó. Coloquei cola no começo e venho somente enrolando. E cola no final. Simplesmente isso, ok? Vamos reservar aqui e vamos fazer mais uma. Eu já fiz mais uma, agora nós vamos fazer a folhinha. A folhinha não tem medida, pessoal, viu? É em torno aqui de oito centímetros de comprimento e três de largura, tá? E eu cortei simplesmente, ó, novamente, ó. Pego do meio e vou até o final e da ponta eu vou para o meio de novo. Simplesmente isso daí. É uma folha bem simples. E agora, nós vamos colar. Nós vamos usar a cola primeiro na folha e vamos colocar nossa florzinha, ok? Vire como é fácil. Muito rápido, fácil e pode usar restinhos de EVA que você tem na tua casa aí. E vai fazer uma linda decoração no seu artesanato. Pessoal, é rapidinho hoje o vídeo. Um grande abraço a todos. Ficam com Deus e até o próximo, ok? Deus abençoe a vida de cada um. 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 Deus abençoe a vida de cada um.